É a melhor reação do planeta. As pessoas que você ama, vendo aquilo... Acho que isso é parte da bondade, né? De você fazer um negócio pra alguém e só querer receber um sorriso, meu irmão. Tu é pai? Não sou. Então. Hoje, me tornei hoje... Pai de pet. Ah, não. Men, sou pai de pet. Peguei um Golden Retriever, meu. Puta pico. Pai de pet. Peguei hoje um cachorro, cara. Cara, como você pode ser o pai de um ser que você, na prática, sequestrou? Tirou da família? Muito louco pensar nisso, né, cara? Nossa. E que a mãe dele tem 50 iguais a ele. Não ia poder criar, mãe. Não, mas na verdade eu peguei de doação esse aí. É um Golden. Por acaso é um Golden, hein? E por acaso é o cachorro que a minha mulher queria. E na verdade, não fui eu que peguei esse cachorro. Foi a prima da minha mulher que pegou. E ela tem outros dois. E a mulher tava precisando doar porque não tinha mais como ficar com ele em casa. Aí tu te deu bem. E aí a minha prima pegou. Os outros dois sentiram ciúmes, sei lá. Ficaram... Nossa, meu irmão. Como tu consegue ficar o dia inteiro com isso aqui? Entendeu? Tá maluco. Tem que querer muito. No pain, no gain. É, tu quer muito, meu irmão. E aí tal. Cara, e aí a minha prima pegou. Um cachorro bem legalzinho, cara. Nossa, eu agora tô com ele. Tentando fazer adaptação agora. Tirar ele um pouquinho de lá, vem pra cá. Eu tô gostando, cara. Eu gosto muito de bicho. Minha mulher é apaixonada por animal. Eu acho que, pô, o ser humano, aquele serzinho, né? Ser vivo. Que te dá uma hora, amor. Você tem? Tem uma gata e uma cachorrinha. Eu vi a gata aqui. A gata aqui. Então, essa é a ultra gata. Essa é a gata daqui. A gata daqui. E essa apareceu aqui em algum momento e ela tinha um olho todo fodido. Tinha um tumor no olho. Uhum. Aí a gente pegou ela, cuidou dela e tal. Isso aqui. Aí castramos. Tiramos o olho. Agora, beleza. Aí ela fugiu, cara. É? Foi lá pra São Caetano, né? Olha, Santander. Você sabe pra onde que ela foi mesmo? Foi lá pra casa do caralho. San Andreas. Caralho. Puta. Caralho. Como é que você achou ela lá, mano? Cara, alguém achou e ela tem um bagulhinho aqui com o telefone. Entendeu? Aí conseguiu pegar. E aí ela ficou um tempo assim. Caralho, não quero mais sair daqui, não. Que ela... Eu fico pensando. Ela viveu uma vida de merda. Aí veio parar. Se encontrou com a gente. Aí caralho. Top. Comidinha. Ganhou na mega cena. Mudou, tá ligado? Caralho. Aí ela, porra. Deixa eu ver lá como é que é. Foi lá fora de novo. Mó merda do caralho. Aí quando ela voltou, que ela viu, caralho... Isso aqui é legal pra caramba. Tinha um momento que ela não queria chegar perto da porta, cara. É mesmo, meu irmão? Nem saiu de jeito nenhum. Só lá na parte de trás lá, comendo as paradas de... Mas o mais louco aqui, esse bichinho, dá um amor pra caramba pra você, né? Cara, é maneiro quando ela... Gato é interessante, porque o gato, ele não quer caramba o tempo inteiro. Ele não precisa de você, né? Mas tem hora que ele quer e ele é fofinho quando ele quer, né? A que eu tenho em casa é bem assim. Gato pra caramba, né? Quando ele quer... A que eu tenho em casa é bem assim. Parece que ele é meio... Ele só quer quando ele quer. É, o gato... Então, o gato... Eu não gostava muito de gato. Mas aí quando eu vi que o gato era... Cara, o gato não precisa de você. É legal. E esse... E eu fiquei... Caralho. Por exemplo, eu tenho uma cachorra. Eu sempre gostei mais de cachorro. E aí eu tenho uma Jack Russell, que é igual o do Máscara, tá ligado? Não acho que temos mais ou menos a mesma idade, essa referência funciona ainda. Nossa, eu adoro Máscara. Então, e aí... Só que ela é super carente. É outro perfil pra ela também diferente. E eu, putz, acho que eu prefiro o gato que... Que não tem tanta essa melação. Mas talvez... Você fica puto comigo que vai cagar no meu escritório. Mas não é o perfil, às vezes. Seu perfil é mais... Não, eu... Então, assim, eu descobri que, na real, eu acho que eu devia ter gostado de gato a vida toda. Porque é mais ou menos seu estilo. Eu gosto mais de cachorro, cara. Gosto mais daquela brincadeira. Quero tirar onda, quero... Eu vou infernizar esse cachorro agora. Nossa, o dia que tu conhecia a minha, então, tá fudido. E agora que eu sei que tu mora pertinho de mim? É, vamos... Pô, tô do lado, cara. Cara, eu tô mudando agora de Santo André pra São Caetano. E, pô, Santo André foi muito legal. San Andreas, né, meu? San Andreas. Ali perto da falha de San Andreas, conhece? Mauá? Ali é a falha de San Andreas. Doido, Pau, Mauro. Não, eu adoro. Eu ando de skate na pista lá em Mauá. Eu adoro Mauá, cara. Adoro. Gosto bastante. Aliás, ABCDM, J, I... J de Abacuara, né? Essa galera é muito boa, mano. Muito boa. Cara, bem simples. Inclusive, São Caetano é um lugar, cara, que é um dos melhores IDHs do Brasil e é um interior de São Paulo, cara. A galera conversa com você. Ainda. É legal, cara. Pois é. Tô pirando. Eu gosto de São Caetano pra caralho também. Eu gosto. Cidade boa. Meu, não tem perigo nenhum. Você pode andar na rua. Eu não sei o que acontece com a polícia lá, meu. Os caras devem ser bravos, porque não tem roubo, mano. Não tem roubo. É muito legal, cara. Tô pirando, assim. Tô felizão. Aliás, todas as etapas da minha vida têm sido muito bom. Até me mudar pra Santo André foi muito legal também. Mas agora tô na melhor fase da minha vida, Igor. Nada. É só o começo, cara. Putz, todo mundo tá falando. É só o começo. Tô adorando. Tô recebendo. Eu aceito pra caramba isso. Que seja só o começo que eu possa... Confia. Confia que é só o começo. Fica comigo. Amigo.